Caso do acaso, bem marcada em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim, sinto o destino que surpreendeu e nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas, estava assim Você me deu atenção e tomou conta de mim Por isso minha intenção é proceder sempre assim Pois sem você é minha opressão Não sei o que eu vou ser Agora preste atenção Quero casar com você Caso do acaso, bem marcada em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim, sinto o destino que surpreendeu e nos preparou Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim Meu amor, meu amor, meu amor É assim, sinto o destino que surpreendeu e nos preparou Meu amor, meu amor, meu amor É assim, sinto o destino que surpreendeu e nos preparou Viva o Carlos!